Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, iremos falar sobre o recebimento de mais uma unidade do KC-390 por parte da Força Aérea Brasileira. A gigante brasileira Embraer alcançou um marco significativo para a indústria aeroespacial brasileira ao entregar o sexto jato multimissão C-390 à Força Aérea Brasileira no último dia 16. Essa entrega foi especialmente notável, pois marcou a primeira aeronave na configuração de capacidade operacional completa, que confirma o cumprimento de todos os requisitos da Força Aérea Brasileira e a prontidão da aeronave para executar todas as suas missões previstas. O sexto C-390 Milênio será operado pelo primeiro grupo de transporte de tropas na base aérea de Anápolis. Todas as aeronaves desse modelo, encomendadas pela FAB, estão prontas para realizar missões de reabastecimento aéreo, sendo designadas como um KC-390 Milênio. Bolso da Costa Júnior, que é o presidente céu da Embraer, Defesa e Segurança, comentou sobre essa entrega. É especial entregar a FAB a primeira aeronave na configuração FOC. Agora, a FAB poderá aproveitar plenamente, de forma definitiva, a capacidade total do C-390, mostrando ao mundo todo o seu potencial dessa aeronave. O C-390 Milênio é a aeronave mais avançada de transporte tático militar de nova geração. Sua plataforma multimissão oferece um alto a produtividade, flexibilidade operacional, custos operacionais reduzidos, comparado com outras aeronaves militares do médio porte. O C-390 Milênio pode transportar com uma carga de até 26 toneladas e voar mais rápido que 470 nós, mais longe. Além disso, é capaz de realizar uma ampla variedade de missões, incluindo transporte e lançamento de cargas e tropas, evacuação aerométrica, busca e resgate, combate a incêndios florestais e missões humanitárias. Desde que entrou em operação pela FAB em 2019, que o C-390 já demonstrou as suas capacidades com fiabilidade e desempenho, acumulando mais de 8.900 horas de voo. Além disso, o C-390 Milênio já recebeu a encomenda de Portugal e Hungria, ambos membros da OTAN, além de vários outros países, como por exemplo a própria Suécia, reforçando ainda mais a reputação global de excelência dessa aeronave pelo mundo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.